Sejam muito bem-vindos, olá, bom dia, bom dia, como vão? Essa é a nossa DR de número 31, intitulada da ideia narrativa. São 11h30, sexta-feira, dia 2 de setembro, enfim, saímos do mês de agosto, um mês longuíssimo, um mês sem fim, mas também um mês cheio de boas surpresas e um mês cheio de surpresas funestas. Aliás, por falar nisso, primeiramente, fora Temer, esse é o Diário do Romance, a narrativa dos bastidores da criação de um romance chamado O Que Falta Para Nascer. Romance agraciado com a bolsa da Broac, da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo. Essa é uma forma de contrapartida à bolsa que eu recebi. Bom dia, Vinícius, bom dia, Liliane, bom dia, Andréa, bom dia, bom dia, Lisandro, Grá, tudo bem? Gente, amanhã é o dia, hein? Everson, bom dia, bom dia. Olá, Luana, olá a todos. O pessoal está chegando rápido hoje, né? Temos aí já 20 pessoas. Janaína, Ariana, bom dia, bom dia a todos. Bom, algumas questões de ordem. Primeiramente, eu queria dizer que eu vou estar hoje, às 19h, na Bienal do Livro, eu vou conversar com duas quadrinistas no Espaço Sesc, segundamente, terceiramente também no Espaço Sesc. Estão todos convidados, acho que o papo vai render, das 19h às 20h. E, bom, olá, Júlia, olá, Luana, tudo bem? Gente, hoje eu queria abordar um tema, que é um tema, eu acho muito caro, é um tema que, volta e meia, eu encontro nas demandas dos meus alunos de coach, talvez, principalmente, e são muitos alunos que chegam falando Tiago, pois é, Janaína, pronta para viajar. Gente, faltam quatro dias para a viagem para a Europa. Faltam quatro dias para eu começar a transmitir essas conversas também das ruas de Barcelona, porque vai ser a primeira parada, e depois de Berlim. Tá, vai ser uma aventura, eu estou muito emocionado com isso. Olá, Renato! Olá, Beth, tudo bem? Estou muito feliz com isso, estou ansioso. Tudo bem, Júlia? E, bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema, que é um tema muito particular mesmo, e que tem a ver com essas demandas dos alunos de coach, com muita gente que escreve romances, com histórias de longa duração. E tem a ver, é muito emocionante, né, Lili? Opa, vou mostrar, vou mostrar, vou conversar, vou mostrar livrarias, vou mostrar cadernos, ideias bacanas, não é, gente? Eu acho que quando a gente viaja, são tantas coisas novas que a gente vai pescando pelo caminho, que eu acho que é um período muito fértil, muita coisa a gente não consegue nem processar naquele momento, nem elaborar totalmente naquele momento. Mas eu acho que estar com vocês, ter interlocução com vocês vai me ajudar, inclusive, a pensar nessas coisas. Sempre que eu viajo numa dessas viagens, me dá uma vontade de escrever um diário, um diário de viagem, porque apenas para capturar essas impressões cotidianas, as pessoas que você vê na rua, livros, cadernos, museus, obras, algum beco interessante, sabe? Bom dia, Micheline, olá, Everaldo, Toninho, Janaína, oi, Simone, bem-vinda, Simone está entrando agora. E sim, estou muito emocionado com essa viagem, estou muito emocionado com o encontro de amanhã, acho que, nossa, esses dias são intensos mesmo, não é à toa que eu fiquei meio abalado aí, há vários corações, meio abalado, somaticamente abalado, olá, 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 nossa, legal. Gente, e voltando ao tema, né, que é o tema do, que eu acho que é um tema muito caro, é um tema muito central, olá, Bruna, tudo bom? É um tema muito central para quem quer escrever uma história longa. Mauro, bom dia. Quem quer escrever uma história longa e que é, sei lá, quando a gente tem uma ideia para um romance, normalmente a ideia, ela é vaga, né? Você tem uma impressão, você tem um clima, uma sensação, uma sensação vaga, mas ao mesmo tempo uma sensação que te diz alguma coisa, que te comove de alguma forma, e você quer escrever sobre essa sensação, você quer transformar ela numa história, você quer converter ela numa narrativa, e muitas vezes a conversão dessa ideia geral numa narrativa parece uma espécie de adulteração da ideia original. Como assim escandir algo que é um clima, que é uma impressão geral, que é uma espécie de estado privilegiado, talvez um estado poético, em algo que seja uma história, que transforme isso em personagens com hábitos, com, sei lá, com roupas, as pessoas se vestem, as pessoas saem e conversam. Como mundanizar algo que aparece, surge na minha cabeça de uma forma muito imprecisa e muito bonita. Olá, Zilda, bom dia. Difíceis, né, Fernando? Sim. O que em fora do país foi quando eu mais consegui escrever? Eu também, olha, mas eu acho que a gente tem que conseguir escrever dentro do país também, sabe? Sem frescura. Quando tu tem uma ideia de uma história, tu já coloca no papel que vai surgindo na cabeça, eu só anoto o tema. Então, Mauro, se a ideia é muito forte, a gente não precisa nem anotar na hora que ela surge, né? Muitas vezes, às vezes sim, às vezes a ideia é boa e ela surge num momento que você está meio dormindo ou você acabou de acordar, você sabe que você pode perder essa ideia. Eu acho muito importante anotar. Eu ontem à noite anotei umas coisas antes de dormir, assim, e que não tem nada a ver com romance, né? Porque muitas vezes a gente tem alguma ideia e que às vezes não tem nada a ver. E aí é bom anotar. Por exemplo, eu tive uma ideia de uns microcontos com gêneros. Então, microcontos de terror. Microcontos de bang bang. Olha o microcontos de bang bang. Olham-se. Bituca no chão. Pá, pá. Bolinha de papel passa rolando pela cena. O vento faz inhoim na porta do salão. É só uma brincadeira, né, gente? A gente não pode perder o contato com essa dimensão lúdica da palavra. E tem um microcontos de terror. É assim. Vivi pouco. A menina atrás da janela, bem que poderia ter dito que eu não era de brinquedo. Misterioso. Então, voltando aqui à história. Eu acho que a gente tem que anotar mesmo algumas coisas, tá? Agora, eu, por exemplo, escrevi o Estado Vegetativo, que é o meu romance, que é um romance que eu já tirei da editora onde está. Eu já tirei ela da editora porque eu quero reeditar esse livro. Eu estou afim de reeditar todos os meus livros, gente. Estou afim de... Vocês vão ver. Vocês vão acompanhar todo esse processo, viu? Eu vou compartilhar com vocês os erros e os acertos. Os erros que eu já cometi, os acertos que eu estou cometendo. A partir dessa experiência. E o Estado Vegetativo é um romance policial. Eu tinha uma ideia vaga que era um detetive, meio que se apaixonava por uma prostituta morta. Na verdade, ele se apaixona por uma morta. Na verdade, ele idealiza a figura dessa prostituta. Ele se comove. Ele fica comovido com a figura dela no asfalto, assassinada na Praça Roosevelt. E o Estado Vegetativo é um romance que surgiu dessa ideia geral. E dessa ideia original, ele produziu pouco... É, essa dica de anotar é importante. Produziu pouco... Ali, da ideia original, produziu pouco. Mas essa figura, essa figura desse detetive... Por exemplo, a prostituta morta desapareceu da história. E esse detetive começou a se tornar o cerne da narrativa. A narrativa começou a nascer a partir da figura do Guedes, que é esse detetive gordo, um cara de 200 quilos, uma coisa assim. E que tinha um escritório no centro da cidade. E tinha um companheiro, uma espécie de um Mr. Watson, que se chama Gregório, que é um pouco o avesso dele. É um sujeito cheio de hábitos sadios. Um sujeito dessa geração nova, jovem, um pouco assustadora, de hábitos muito sadios. Na época, eu me assustava muito com isso. Eu achava que quem não bebia não era confiável. Quem não era da noite não era confiável. Quem não era solar... Quem só era solar era muito estranho pra mim naquela época. E aí eu escrevi esse romance e as coisas foram se dobrando a partir disso. Eu não vou entrar na história do Estado Vegetativo, porque é um outro romance. Vou me concentrar propriamente na ideia do capítulo 4. Preciso dizer que até pouquíssimo tempo atrás, esse capítulo 4 era apenas uma ideia geral. O que se passaria nesse capítulo 4? Dionísio meio descobre que é berlinense, meio descobre que ele é fruto de uma espécie de crime, de atentado, que era pra ele estar morto, era pra ele nunca ter retornado a Berlim. E aí ele vai atrás e ele encontra esse traficante, um cara do Sudão, um imigrante legal e tal, que tá vendendo drogas no Golitzer Park, um parque em Berlim, onde tem muita gente vendendo drogas o tempo todo. Se você passa por lá, o pessoal se aproxima de você e o parque tá cheio de um pessoal que fica ali meio errando, vendendo de tudo. E esse é um negro, um cara, um africano, sudanês, e que migra, ele é foragido, ele foge ali das milícias do governo de Darfur. Enfim, é um dos países mais violentos, mais corruptos que existem no mundo. e esse é uma figura que vai pra Alemanha numa outra situação. Já não é mais a Argentina cega, já não é mais o segurança turco, já não é mais a travesti palestina. É esse imigrante que se transforma num traficante, ou seja, ele vive na ilegalidade e tá um pouco à mercê da máfia da imigração em Berlim. Porque isso existe, né, gente? Existe todo uma... todo uma... um complexo que organiza um pouco essas idas e vindas, que de alguma maneira explora esse pessoal. Então eu tinha essa ideia desse cara e esse cara ia conduzir o Dionísio ao coração das trevas da cidade, a um mundo subterrâneo do qual eu falei ontem, e quem perdeu, assista ontem, assista ao DR de ontem, que eu conto um pouco a história do que vai acontecer do meio pro final agora, tá? Só que eu tinha uma ideia muito vaga. Eu sabia que ele ia entrar nesse coração das trevas e que ele ia descobrir, então, quem é Gotelib, que é um dono de uma... Na verdade, ele era um traficante, dono de casas noturnas na cidade, onde ele lavava dinheiro, tinha todo um esquema, não é? E na época era isso, né? Na época, de alguma maneira, as quadrilhas organizadas concentravam tudo, concentravam o laboratório de produção de droga, concentravam a distribuição, que era o tráfico, e concentravam a lavagem de dinheiro pelas casas noturnas. E que isso é um pouco terceirizado, mas na década de 80, isso era feito pelas mesmas grandes quadrilhas, né? E Gotelib é um desses sujeitos, um grande traficante, um bom vivã, um alemão, que de alguma forma transforma o prazer dionisíaco num comércio rentável e explora muita gente por conta disso, né? E vai testando as pessoas, ou seja, tem vários junkies que são filhos de Gotelib, né? Então, é um pouco essa história. E aí, esse capítulo 4, ele é um capítulo de muita ação, gente. É um capítulo que não tem muita reflexão. É um capítulo onde as coisas acontecem de uma forma celere. E antes de construir esse capítulo, eu queria ter o máximo de detalhes possíveis. Ou seja, eu tenho ali uma ideia geral, que é uma ideia desse capítulo. O cara vai entrar no coração das trevas, vai meio... É um pouco o clima daquele filme irreversível, sabe? Que é um filme horrível. Eu prefiro nunca ter assistido esse filme. É um filme que me traumatizou algum de vocês já assistiu esse filme? O que vocês acharam desse filme? Oi, Solange. Forte, né? Oi, Renato. Vocês já assistiram esse filme irreversível com a Belute? Mônica Belute? É horrível, 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 horrível. É um filme horrível. Mas é um filme que fala desse submundo. Você vai ver, as pessoas entram dentro daqueles... de um labirinto de... Ai, é uma coisa... muito aflitiva mesmo. E... Mas é um pouco a inspiração, porque... na mitologia grega, essa mãe de Dionísio é a Sêmele. É a Sêmele. O pai de Dionísio é Zeus. Dionísio é o filho de uma mortal, de uma rainha mortal, com... Eu também. É fortíssimo. De uma rainha mortal com um... com Zeus, né? Que é uma das escapadelas de Zeus. Ele engravida Sêmele e nasce... nasce Dionísio. Na verdade, Dionísio nasce das coxas de Zeus. Porque o que acontece é que Sêmele é instada a pedir para Zeus se mostrar em sua divindade, em toda a sua... em toda a sua presença, né? Zeus aparece como um mortal, porque se ele aparece como um deus, ele destrói as pessoas ao redor dele. E... Tanto insiste Sêmele, é o filme do túnel, é esse mesmo. É esse mesmo. É horrível, gente. É muito duro. É... E o que acontece? Sêmele é morta nesse... Quando ela pede para ver a imagem do deus na sua... na sua total divindade, né? E o que acontece é que esse bebê ainda na barriga da mãe é tomado por Zeus e ele gesta Dionísio nas coxas. Tanto que uma das... uma das etimologias da expressão Dionísio é aquele que nasce das coxas, né? Nasce da... da barriga da perna. É muito louco, né? E o nome do filme é Irreversível, Janaína. Fiquei muito bem... É passado, mas achava que foi muito necessário. Estava só assistindo filmes pasteurizados. Entendi, Vinícius. É... Só que aí... Não sei se vocês lembram ontem... Eu sei quem assistiu o DR. Ontem eu falei sobre os lugares abandonados, que era uma ideia original, porque a primeira ideia que eu tinha era de uma cidade subterrânea. Agora eu estou pensando uma ideia de filmes... Desculpa, de cenas a partir de lugares abandonados em Berlim, porque o Berlim está cheia de lugares abandonados. E aí, o que acontece? Eu fui desconstruindo essa ideia. Eu falei, bom, então vamos pensar. Vamos ter vários traficantes em Gualice Park. Dionísio chega lá um pouco desesperado, perguntando para Deus e o mundo quem conhece Guatelipe? De uma forma desprotegida, de uma forma perigosa, de uma forma exposta. Dionísio não sabe como as coisas funcionam nesse submundo. Dionísio é inocente em relação a isso. E justamente essa inocência que protege Dionísio e expõe Dionísio na mesma medida. Então, os líderes das gangues de Gualice Park se reúnem e falam o que a gente vai fazer com esse cara, porque esse cara não para de nos atazanar. Ele está perguntando para Deus e o mundo quem é Guatelipe. Guatelipe é uma figura importante ainda, muito imponente, poderosa, na cena das drogas em Berlim. Esse Guatelipe é uma figura perigosa e esse cara está aqui perguntando onde pode encontrar esse sujeito. Esse cara é perigoso também, só que esse cara está falando demais, esse cara está cutucando todo mundo. E o que acontece certo dia é que o Dionísio tanto pergunta, tanto pergunta que acaba dormindo nesse parque à noite, ou seja, ele se expõe totalmente. ele bebe, bebe, bebe e passa errando por esse parque frágil, gritando, chorando e acaba dormindo ali num canteiro. E nesse momento alguns deles falam vamos nos livrar desse sujeito. O protagonista, o narrador da história, que é esse sudanês que vem emigrado, está dividido nisso, porque ele passou pela violência, pelo horror do país onde ele viveu e aquilo lembra ele demais das milícias de Darfur. Então ele fica muito dividido, mas o chefe dele quer dar uma dura nele, quer mostrar para ele como a vida é dura e fala você vai acompanhar esse pessoal. Então eles entram no carro, ou seja, isso a gente vai construindo a partir de uma espécie de desconstrução da ideia Gaspar Noy, é verdade, é isso, segue um pouco essa linha, sozinho contra todos, indigesto, entendi. Ele vai seguindo essa linha porque eu pensei, bom, o que ele vai fazer? Aí ele vai para lá, putz, mas as pessoas não vão gostar dele, você entende? É um pouco assim que a gente vai criando essa narrativa, ah, mas aí eles vão tentar matá-lo, eu sei que eles não vão matá-lo, eu sei no final do capítulo que eles não vão matá-lo, só que eu fico pensando, esse cara vai buscar a resposta para a pergunta dele, é um pouco uma tragédia grega, a tragédia grega no que consiste? Um sujeito que quer tanto saber a verdade e acaba sendo destruído pela verdade de alguma maneira, então esse sujeito ele está à mercê dessa verdade, ele está à mercê do perigo do poder destrutivo que essa verdade proporciona, é fato, isso está aí. Bom, e aí a gente vai desconstruindo, bom, aí eu penso, esse cara vai lá para... eles vão tentar matá-lo, aí ele falou, bom, como que eles vão tentar matá-lo? Alguns desses sujeitos vão lá e vão para jogá-lo no rio bêbado, ou seja, vai ter sido um acidente, é muito fácil simular um cara que está bêbado, cai no rio, morre, como já aconteceu muitas e muitas vezes, então eles pegam um carro, eles saem um pouco da cidade, vão ali para o sul, está cheio de lugares meio vazios em Berlim, nas proximidades, e eles entram por um canteiro, eles se perdem um pouco com o GPS, porque os caras não são exatamente dali, conseguem entrar e se embrenhar numa floresta às margens do Spree, e antes de jogar, ele lá, ah, e o personagem principal, eu fico pensando, ele tem uma crise de consciência, e ele fala, gente, não vamos matar esse cara, não vamos matar esse cara, não consigo jogar esse cara, e os caras falam, meu, está com dificuldade, vaza, vai dar uma passeada, vai dar uma passeada, tudo isso, gente, eu fui pensando, nos últimos dois dias para hoje, porque é isso, a gente vai ter que pensar, desdobrando esses acontecimentos, então o que vai acontecer quando o sujeito tenta matar? Ah, como que vai tentar matar? Ah, vai tentar jogar no rio, ah, mas isso não pode, tem que não dar certo, né, no último minuto tem que não dar certo, e aí eles vão tentar jogar no rio, e aí o que acontece é que tem uma mulher que vive às margens do Spree, numa casa, e que ouve um ruído, ouve um barulho, e é uma mulher muito forte, muito dura, é uma senhora, mais velha, e que sai com uma arma, ou seja, os caras lá que vão tentar matar o carnet, eles nem estão armados, não é? Eles são imigrantes ilegais, nem estão armados, eles vão para atirar o sujeito no rio, aí chega essa senhora com cara de louca, falando quem que está aí, quem que está aí, e é essa senhora que vai salvar o Dionísio, vai salvar o Dionísio, e aí eu pensei, pô, essa senhora podia ser uma nazista, eu pensei, podia ser uma nazista que salva a Dionísio, e ele olha a Dionísio e vê na figura do Dionísio um sujeito puro, tem muitos que olham para o Dionísio e falam, ah, você é um imigrante sujo, você é um indiano, mas misteriosamente essa mulher olha a Dionísio, e pensa, bom, esse é um sujeito puro, e abriga ele dentro da casa, e nessa hora surge também, cada evento terá uma consequência, é isso, é um pouco isso, eu acho que o jogo de você construir uma narrativa dentro dessa história é você pegar essa ideia principal, o que tem que acontecer, e ir desdobrando, e pensando nas reações das pessoas, e a partir dessa reação das pessoas, a gente vai incrementando o personagem, vai incrementando a história, por exemplo, eu não sabia que esse sujeito era sudanês, eu não sabia que esse sujeito do quarto capítulo era sudanês, eu transformo ele em sudanês por conta de uma função, qual que vai ser a função? Eu estou pesquisando os ídolos do nazismo, quais são as figuras míticas do nazismo, só para pensar que esse sujeito vai entrar nessa cabana meio aos pedaços, que está às margens do espri, e ele vai ver a casa dessa senhora e vai ver vários quadrinhos branco e preto com Goebbels, acho que talvez o Hitler não, porque aí é muito forte, mas outras figuras da comitiva da liderança do partido nazista na época, ou seja, figuras que são caras a essa senhora. E aí, pesquisando isso, eu topo com essa figura que é a Leni Riefenstahler. Leni Riefenstahler era a cineasta, não sei quem assistiu O Triunfo da Vontade, foi um filme que passou, tem inclusive um filme sobre esse filme, que passou no cinema recentemente, porque O Triunfo da Vontade é uma grande produção cinematográfica e que serviu como propaganda nazista na época. E essa diretora é a mesma que fez, olhem só, é a mesma que fez o filme Olimpia, que é sobre as Olimpíadas de 1936. Não sei se vocês lembram, eu vejo isso, eu falo, nossa, pesquisando o Google eu encontro essa mulher e falo, porra, bem que essa senhora, essa velha, que mora ali à beira do Spree, poderia ser a filha da Leni Riefenstahler. Olhem só, porque é muito interessante a vida dessa mulher. Aí eu começo a pesquisar a vida dessa mulher e descubro que essa mulher foi um pouco condenada depois da Segunda Guerra e que ela tenta se reabilitar fazendo uns filmes na África, mais particularmente no Sudão. E o que acontece? Para narrar toda essa história, esse traficante tem que estar presente, ou seja, ele era justamente o sujeito que os outros mandam ele passear nessa hora que a mulher vem para assustar os caras e ele retorna e fala, não, não, eu sou amigo dele, sou amigo do sujeito, por favor, não me mate, estou aqui para defendê-lo. E ele conta que é do Sudão e ela fala, olha só, minha mãe foi para o Sudão. Essa Leni Riefenstahler uma vez sofreu uma queda de um helicóptero e ficou viva, isso em 2000, gente, ela tinha quase 100 anos com isso. e ela faz esses filmes um pouco para se reabilitar, nunca se reabilita, inclusive tem uma crônica da Susan Sontag que critica os filmes dela pós-segunda guerra para dizer que a estética da Riefenstahler é a mesma estética nazista, ou seja, ela não conseguiu se livrar da estética nazista mesmo fazendo filmes que se passam no Sudão. E aí eu penso, e aí a gente já tem uma narrativa. Por que acontece? Eu fiquei descobrindo a partir daquela pesquisa sobre Berlima abandonada, que olha só que interessante, gente, que a Vila Olímpica das Olimpíadas de 1986 estão abandonadas, a Vila Olímpica está abandonada, e na minha narrativa eu posso criar uma espécie de um lugar onde vai essa velha, onde vai o traficante e onde vai Dionísio atrás da história, atrás de quem é Gothelib e quem são os filhos de Gothelib. Ou seja, eles vão, eles pegam um carro a partir dessa salvação, depois de ser resgatado por essa senhora, eles vão para a Vila Abandonada, onde tem um monte de junkies, uns caras meio hippies, meio junkies, meio zumbis, e que estão lá. e essa é a viagem ao coração das trevas e é nesse momento que alguém fala pô, eu conheci seu tio, eu conheci seu tio, ah, você é filho, eu conheci seu tio, e aí conta a história de quem é Gothelib, que é esse sujeito que experimentou a droga e tal, e vocês veem que isso vai ser tudo narrado muito rápido numa sequência, e eu precisava ter essa história muito bem orquestrada, muito bem organizada, para que eu sentasse e escrevesse num pulo. Gente, eu vou confessar para vocês a minha ambição. A minha ambição é terminar de escrever o capítulo da Silena até segunda-feira. Não sei se eu vou conseguir. Mas, de repente, escrever esse capítulo 4 numa espécie de única sentada, assim, alucinante. Porque esse traficante não é um cara que fala muito bem nem o alemão, nem o português. Entende? Então eu vou construir uma espécie de narrativa truncada. Eu acho que a gente precisa ser corajoso como romancistas até para escrever errado, gente. A gente precisa... Por quê? Porque o romance não está ali para a gente se mostrar. Não está ali para a gente se exibir. Vocês entendem? Por exemplo, já provei, pela minha prosa poética, eu já provei que eu sou um bom narrador. No quarto capítulo, eu posso criar uma narrativa truncada, uma narrativa cheia de interrupções, cheia de perturbações. Isso pode estar presente, isso pode estar ali, sendo transmitido. E eu gosto dessa ideia de escrever errado na história, de criar um personagem que fala... E quem faz isso é o David Foster Wallace, é um cara que está super reconhecido nesse sentido, que é... A gente não escreve romances apenas para fazer um malabarismo, um malabarismo narrativo, um malabarismo... Porque senão, tanta gente que vai para escrever e que quer escrever bonito, e você olha e fala, esse cara está aqui se esforçando loucamente para escrever bonito, e você fala, gente, não, está errado. Não escreva bonito. Escreva bem. Não escreva bonito. Escreva com verdade. Sabe? Então, esse quarto capítulo é um pouco a escrita da verdade. Tá? É muita coisa isso. É muita coisa. É muita coisa. Dostoiévski escrevia mal, gente. E por isso que escrevia bem. Meus queridos, eu queria agradecer a presença de... Desculpa. Falei demais. Acham boa ideia, então? Legal. Essa ideia me entusiasma muito. Essa ideia me entusiasma muito. E foi... Não foi imediata... Assim, não foi desde o começo que essa ficha me caiu, gente. Não é desde o começo que eu vejo que realmente essa... A ideia da prosa como uma busca da verdade tem que buscar outros lugares. Outros lugares a partir dos quais a gente fala. Outras vozes. E essas vozes que podem ser truncadas. E é possível você criar uma coisa maravilhosa a partir do erro. a partir do erro. É possível você criar um outro léxico a partir da dislexia. É isso. Gente, esse é o exercício que eu queria dar pra vocês. Poder criar um outro léxico a partir da dislexia. Um outro léxico a partir do erro. A partir de uma voz... Porque qual que é... O modernismo foi aquele movimento que tentou mostrar a verdade e mostrar a beleza da voz popular. O que a gente tem que fazer a partir de agora é transformar essa voz popular e transformar... E de repente burlar ou mesclar os limites entre o popular e o erudito. É um pouco isso que eu tô tentando desenvolver? Não sei. Gente, é um espaço de experimentação. É uma delícia estar aqui conversando com vocês. Vou lá fazer o exercício 3. Arianna, você tá entendendo o que eu tô falando com vocês? Você tá entendendo do que eu tô falando? Eu tô falando com a Rafaela, eu tô falando com a Arianna, eu tô falando sobre essas conversas que a gente vai tendo. Eu tô falando com o Romualdo também, embora ele normalmente não esteja presente nesses nossos encontros. Meus queridos, um bom final de semana pra vocês. A partir da semana que vem a gente vai se encontrar segundas e sextas e eu vou salpicando aí novidades no canal Escrita Criativa. Então estejam ligadíssimos e muito obrigado pra quem não se inscreveu. Vão lá, EscritaCriativa.net.br Escrevam o e-mail e o nome de vocês. Queridos, bom final de semana e a gente se vê segunda véspera da viagem. Tchau!